Não há por que confundir as coisas, a salvação é pela fé, é impossível alcançar a nossa salvação por outros meios, a palavra de Deus é bem clara, lá em Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 10, explica muito bem a relação entre fé e obras, qual o lugar da fé na nossa salvação e qual o lugar das obras na nossa salvação, então vamos examinar este verso, o apóstolo Paulo fala assim, porque pela graça sois salvo por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se diga, então veja, vamos examinar primeiro este verso, porque pela graça, a palavra graça significa um favor que não merecemos, então de início, é um absurdo pensar que nós possamos através dos nossos méritos, alcançar alguma coisa de Deus, porque Deus só age a nosso respeito, Ele só atua a nosso respeito pela sua infinita graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé, por meio da fé, por meio da fé, está querendo nos dizer que é através da fé, através da sua confiança, a sua confiança naquilo que Ele realizou, a seu respeito, a seu favor está entendendo? Veja bem, porque pela graça sois salvos, também presta atenção numa coisa importante, que estava, eu estava deixando passar, o verbo ser aí está flexionado no presente do indicativo, sois salvo, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, o presente do indicativo indica uma ação que acontece no ato e que permanece com você, então veja, no tocante a nossa salvação, nada é futuro, ou você tem a certeza da sua salvação agora, ou você está mal diante de Deus, você é ainda uma alma perdida, você tem que saber aqui dentro do seu coração, entendeu? A certeza da sua salvação, porque se você não tem certeza da sua salvação, a sua situação é de condenação, é, de condenação, por que de condenação? Lá na carta, da primeira carta do apóstolo João, capítulo 10, versículo, alas capítulo 5, versículo 10 a 5, quem crê no filho tem a vida, a vida eterna, quem não crê no filho não tem a vida eterna, ora, veja bem, eu tenho óculos aqui em cima do meu nariz? Tenho, entendeu? Eu tenho a certeza da minha salvação no meu coração? Tenho, é assim, olha, você, você é uma jovem, usa brinco? Você tem um brinco pendurado na orelha? Tem? Então tem. Tem certeza da sua salvação? Não tem. Então, minha filha, por que que você não tem certeza da sua salvação? É porque você não crê no sacrifício que foi feito por você. É, é o que a Bíblia mostra, meu filho. Meu filho, se você não tem certeza da salvação da sua alma, é porque você não tem a salvação no seu coração, você não está salvo. Vamos lá, prosseguindo no verso, tá? Porque pela graça sois salvos, sois salvos. Salvação não é futura. Eu me batizei para ser salvo, eu vou ser salvo um dia, vão ver se eu vou ser salvo, não tem nada disso não. Você tem ou não tem? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós. O que significa essa frase, não vem de vós? Significa que por mais que você se esforce, você não vai alcançar a salvação. Pode batizar quantas vezes você quiser, batizar onde você quiser, pode pertencer a congregação, a igreja batista, aos metodistas, aos presbiterianos, nada disso salva sua alma. Pode repartir seus bens entre os pobres, pode ser uma madre Teresa de Calcutá, não adianta nada. A salvação você não consegue produzir. Por quê? Ela é conquistada pela fé, pela confiança. A salvação é um dom de Deus. Lá está escrito, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós. Agora, presta atenção, é um dom de Deus. Dom é dádiva, dom é presente. Você já recebeu algum presente de alguém? O que é que você fez? Meteu a mão na carteira, abriu e falou, quanto custou, eu quero te pagar? Isso seria uma ofensa. Você estaria ofendendo a pessoa que te deu o presente. A salvação é para ser recebida como um presente de Deus. O que é? Obrigado, hein, senhor? Estou salvo. Obrigado, hein? Obrigado, viu? É para agradecer. É para agradecer, porque é um presente. É uma dádiva dos céus para você. Então, veja, o verso continua dizendo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós. É dádiva, é presente de Deus. E depois encerra dizendo esse verso, encerra dizendo. Para que ninguém se glorie. Entendeu? Você já leu na Bíblia que Deus falou, lá? Porque a glória dele não dá a outra? É, não dá, não dá. Tem gente querendo glória para si própria, né? Mas ele não dá. Já falou, hein? Para que ninguém se glorie. Por quê? Porque se fosse por meio de boas obras e você realizasse estas obras e entrasse na glória de Deus e eu não realizasse, você ia se gloriar lá no céu, né? Está vendo? Olha lá, o Jair não fez o que eu fiz. Ela está lá no inferno. Eu, 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 eu fiz. Eu fiz o que precisava ser feito para a minha salvação e eu conquistei. Não é assim não, viu? Deus olhou os homens e viu que não havia um justo, nenhum sequer, que todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Está lá em Romanos capítulo 3. E o que ele fez? Ele encerrou tudo, tudo debaixo do pecado. Ele encerrou todos, todos, todos debaixo do pecado. E ele trouxe a salvação. Ele mesmo veio, foi reconhecido como uma figura humana, demos a ele o nome de Jesus, foi esbofeteado, cuspido, insultado, agredido, maltratado, foi à cruz do Calvário e realizou a salvação. E disse, quem crê em mim tem a vida eterna. Ó, ó, quem crê em mim? Ele falou, tem a vida eterna. Não tem nada de vai ter a vida eterna, vão ver se vai ter, tem esperança de ter, vai ter esperança de ter, não tem nada disso. Quem crê tem, quem não tem, não crê não tem. Então, se você agora mesmo não tem certeza da sua salvação, é porque você não crê. Você crê na igreja, você crê no ancião, você crê no pastor, você crê no bispo, você crê em si mesmo, você crê nas suas, sei lá, você crê em um monte de coisa. Mas a única coisa que você não crê é no sacrifício que o Senhor Jesus fez por você. Ele fez por você, isso aí está dizendo, se você crê, você vai ter, vai ter agora. Por quê? Porque o Espírito de Deus vai confirmar isso no seu coração. O Espírito Santo vai dizer, você é meu, você me pertence, você vai entrar na minha glória, haja o que houver na sua vida, você é meu. E eu não desisto de você. É isso. É isso aí. Agora, no próximo vídeo, nós vamos examinar o versículo 9. Aguarde. Aguarde.